O meu objetivo nesse vídeo de hoje aqui é fazer o máximo possível pra usar todo o meu poder pra jogar a Terraria da melhor maneira que eu puder E tentar fazer o máximo de coisa O problema é que... O problema é que eu tenho que fazer o máximo de coisa O problema é que eu tenho que fazer o máximo de coisa O problema é que eu tenho que fazer o máximo de coisa O problema é que eu tenho que fazer o máximo de coisa O problema é que eu tenho que fazer o máximo de coisa O problema é que eu tenho que fazer o máximo de coisa O problema é que eu tenho que fazer o máximo de coisa O problema é que eu tenho que fazer o máximo de coisa O problema é que eu tenho que fazer o máximo de coisa O problema é que eu tenho que fazer o máximo de coisa O problema é que eu tenho que fazer o máximo de coisa O problema é que eu tenho que fazer o máximo de coisa O problema é que eu tenho que fazer o máximo de coisa